Vem pra comunhão. Muitas pessoas querem Deus, mas não querem estar em comunhão com Ele. Você crê na ressurreição do último dia? Você crê? Porque o Senhor Jesus disse em João 6, 54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Domingo vamos estar em comunhão, vamos comer do corpo, beber do sangue do Senhor e crê que no último dia sermos ressuscitados para a vida eterna. Então venha participar desta grande reunião de comunhão com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aguardo por vocês no nome do Senhor Jesus, às 8 horas da manhã, às 10 e meia, às 15 e às 18 horas, no coração de Taubaté.